A partir de agora o baile é só pra quem tá com dinheiro no bolso, tá? Porque quem tá duro, já foi pra cá Aê Zé Pagão, me desculpa, tá? Mas esse baile não é pra você E o que nós gastar hoje, amanhã nós recupera, tá? MC Deluxe, MC Lux e DJ BL no beat Só quem tem dinheiro pro alto levanta a mão Só quem tá com dinheiro pro alto levanta a mão Atrapa do Raul, que tá com todos os milhões Levanta, levanta a mão, levanta, levanta a mão Quem tá gastando dinheiro, quem tá clonando os cartão Quem tá gastando dinheiro, quem tá clonando os cartão Levanta, levanta a mão, levanta, levanta a mão Quem tá gastando dinheiro, quem tá clonando os cartão O que nós pode fazer hoje, não deixa pra depois O que cê pode fazer hoje, não deixa pra depois Quem é 01, nunca vai ser 02 Quem é 01, nunca vai ser 02 Ela vem jogando peixe, ela vem jogando um pouco Dessas barcas, desses campos, essa é a tropa do Raul Ela vem jogando peixe, ela vem jogando um pouco Dessas barcas, desses campos, essa é a tropa do Raul Hoje eu vou te deixar forte, hoje é tudo no meu nome Foi o relar que apagou seu peitão de silicone Olha, olha pra cara do homem que te consome Chama Raul, que é pra não esplanar meu nome TTBL, tá pagando, então te come É que o Lux, tá pagando, então te come MC Deluxe, tá pagando, então te come Olha, olha pra cara do homem que te consome Trompeita, valeu, belo e original Primeiro e único Primeiro e único